Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos ouvem, nos assistem. Parece que está virando rotina, né? As pessoas virem aqui, nos agredirem como se fôssemos qualquer pessoa. Eu acho que está na hora deles começarem a repensar essas atitudes que eles vêm tomando, né? Porque é desagradável você chegar em qualquer lugar, como o doutor La Pena disse, você chamado de corrupto. Vou começar a partir de hoje, senhor presidente. Me chamou de corrupto, vou fazer um boletim de ocorrência e prova a minha corrupção, aonde está a minha corrupção. Porque, como eu estava conversando com o Dona Isete Simeone, eu falei, você é corrupto? Ele falou, eu não. E eles vêm aqui e julgam todos como corruptos. Queria dizer, né, que reclama-se de Araraquara, disso, daquilo, só que no dia 29 de setembro de 2013, feito pelo IBGE, Araraquara é considerada a décima quarta do Brasil no IDHM do país e primeira da região. Então, eu acho que reclamar é fácil, é muito gostoso você vir criticar, fazer insinuações para o pessoal ir na CTA, né, saber o que está acontecendo. Mas eu não me recordo, senhora presidenta, da bancada do PT ter falado para a população ir, quando foi vendido a rua da Cutrale, quando foi vendido o hotel, quando foi vendido o estádio municipal. Engraçado, pimenta nos olhos dos outros é refresco. vou citar novamente a vereadora Gabriela, onde o governador estava entregando uma escola, ela representando os estudantes. Quando estava se reinaugurando, como eles disseram, a UPA, ela estava lá. Agora, o mais engraçado, eu comentei com alguns vereadores, a ministra da Cultura trazendo o Vale Cultura, a vereadora não estava presente. Isso é um pouquinho estranho, né, vereadora? Então, é complicado. Não, não preciso perguntar. Se em eventos que a senhora estava de narizinho, devia estar aí também a hora que a senadora trouxe recursos bons para a sociedade, bons para nós, está lá também protestando, que isso daí é um meio de protesto também, né? Então, quer dizer, se nós fôssemos oposição ao que está sendo bom para a nossa cidade, nós estaríamos também lá, mas não, nós apoiamos a ideia. E dizer que esse fato lamentável, ocorrido, eu sou da mesma linha do presidente, eu acho que família é tudo na vida. Eu acho que as pessoas, quando vierem aqui, podem falar que nem soltaram na Câmara, que eu danço. Danço mesmo, e não devo nada a ninguém. Quando veio a orquestra filarmônica de uns jovens escolhidos no país, eu subi lá em cima, senhora presidenta, para dançar. No circo do nobre amigo vereador, o Chechinha, eu dancei. Eu vou mudar o meu espírito, porque as pessoas queiram que eu mude o meu espírito de ser alegre, de ser dançarino, de ser considerado como fui há anos atrás, pé de valsa, apesar da idade, né? Então fica difícil as pessoas só atacarem. É gostoso você tacar pedra quando você... Um dia pode se tornar vidraça. Então eu acho que antes de tacar pedra, eu sempre falo isso, né? Antes de... Só para concluir, só para... Mais um minuto, vereador. Eu acho que nós aqui estamos representando o povo. Se tiver que acontecer alguma coisa, também já vou ser sincero, não assinarei a CEI, porque está sendo investigado pelo Ministério Público. E depois se vier para alguma coisa para cá, tomando as devidas providências, nós tomaremos, podem ter certeza. Muito obrigado. Obrigado.